A gente falou que a gente está ao vivo pelo Facebook, mas a gente tem uma outra ferramenta de ligação com o nosso telespectador que é o WhatsApp. E a gente recebeu um pedido de reportagem pelo WhatsApp. Vamos ler então. Gostaria de sugerir uma reportagem sobre a recuperação do asfalto da BR-470 no trecho entre Blumenau e Indaial. Uma semana depois da recapagem já abriram vários buracos até crateras. Fico imaginando após um mês, certamente a rodovia vai ficar pior do que estava. É a nossa mensagem do WhatsApp do nosso telespectador, viu Alexandre? Bom, e a nossa equipe foi conferir como está realmente a situação nesse trecho colocado pelo nosso telespectador, nesse trecho da BR-470. Dá só uma olhada. As obras de recapiamento ao longo da rodovia BR-470, aqui no trecho entre Blumenau e Indaial, estão acontecendo. Só que, olha aqui, acabou de passar, faz uma semana, e os buracos já estão surgindo. O que coloca em xeque a qualidade do serviço executado pelo DENIT e a insatisfação de quem utiliza essa rodovia tão importante na nossa região. Não é só aqui, tá Alexandre? Ali pra frente, ali ó, são famílias e famílias, eu vi domingo à noite os caras trocando pneu de carro, já cheio de buracos na rodovia. Aí a gente, eles pedem a paciência, paciência. Mas pô, fazem um negócio assim, entendeu? E dois, três dias depois, tá tudo estragado de novo, cara. Será que não tem alguém aí com, alguém com capacidade pra fiscalizar isso aí, cobrar? Porque isso é dinheiro nosso, é dinheiro jogado fora. Os caras incomodam as pessoas, dão o maior do tumulto aí, e dois, três dias depois o asfalto. Porque a gente tava acompanhando a grossurinha assim, ó, nada mais do que isso. É, só vi uma chuva meio, por os dias mais prolongado, a situação volta tudo o que era antes, cheio de buracada aí. Sem qualidade e sem verba novamente. Eu contei esses dias do Badenford até aqui, oito buracos. Agora um fecharam ainda, o Fanta Alte tem que fechar o grande, o resto não fecharam ainda. E aqui vai dar muito buraco, porque eles não fecharam antes. Só botaram três centímetros em cima e rasparam e botaram três centímetros e isso não aguenta. O trabalho que foi feito, o investimento que foi feito, e os danos que foram causados aos motoristas, ao trânsito, tudo parado, né? Pra fazer um serviço desse tipo. Na nossa entrada, ali na rua Leopoldo Resch, na transversal da 470, tem um baita de um buraco. E foi feito e foi falado logo pra eles fazerem, eles nem deram a mínima. Realmente, o descaso é grande. Um asfalto de péssima qualidade. Se é pra fazer engarafamento aqui, faça um asfalto direito. Tá terrível, tem pessoas desviando os buracos. Tem até gente que já ligou, caiu no buraco, que estourou o pneu. Todo lugar já tem buraco aí de monte, né? Ali de frente, Altemburgo, ali não é buraco, aquilo é uma piscina já, né? E aqui pra cima, ali de frente, o pai e filho, materiais construções, tem. Ali na subida, quem vai pra Indaial, começa as três pistas ali, perto do Poço do Galo, tá cheio. Mas é buraco grande, né? Isso é que não deu uma chuva ainda, né? É, mas não é só esse buraco, não, não é? Olha só esse daqui, em plena rodovia BR-470. Pensa numa qualidade, abaixo do que a população espera de um recapeamento, ao longo de uma rodovia tão importante pra todos nós. Eu tô achando que a obra é necessária, e nós estamos, tava cheio de buraco, nós precisava, mas eu fico preocupado com a fiscalização, porque o governo manda fazer as coisas, e eles ficam dormindo e não fazem a fiscalização. O resultado tá aí, ó, a má qualidade. O povo paga, o povo é burro, o povo paga.